E aí Vocês procuram uma agência? Não, tem uma agência. Tem uma agência. Tem duas agências, né? São duas agências que operam junto ao departamento de turismo norte-tureano. Vocês devem ver. Normalmente elas estão Organizadas na sede na China Que é quem tem relações mais diretas E você fala com essa agência Essa agência te dá um cardápio De coisas, né? De possibilidades E aí você monta o seu dia Você coloca quantos dias você quer ficar Monta esse cardápio e eles vão organizando E aprovando junto ao governo E aí, ok, aprovam aquilo E você não escolhe o hotel Você até diz Por exemplo, nem está aí, mas o UFO É vegano Especificamente eu fui o primeiro Brasileiro, talvez o primeiro sul-americano Talvez o primeiro das Américas A fazer snowboard na Coreia do Norte, certo? É... E era muito louco porque Era uma estação de esqui internacional Assim, nível internacional E feita pra isso A gente vai... Acho que está no próximo episódio É, já está até no próximo episódio A gente foi nessa estação de esqui Que ela segue os padrões Essa era a calefação Todos os ambientes eram bem feitos Os quartos eram horríveis ou qualquer quarto A gente tinha direito à internet A gente tinha direito à internet Como estrangeiro, você cadastrava seu passaporte E a gente tinha direito à internet Inclusive a internet era super rápida Porque não dividia com ninguém Era um sinal full pra vida É, mas a gente teve... Mas uma coisa que me chamou muito a atenção Foi até o que o Valido falou agora Foi essa nossa visita no parque aquático Porque eu achava Que por esse distanciamento E essa falta de contato mais direto com turistas Principalmente ocidentais Eles de repente fossem meio arredios Ou desconfiados Ou calados E a gente fosse chegar no parque aquático As pessoas olharem a gente meio Com distanciamento Com a desconfiança assim Mas gente, os caras assim Abraçavam E estavam com o Valido E estavam falando Não fica quer que eu filme aqui você Ficou legal e tal Normal Como se tivesse um parque aquático aqui Um dos Estados Unidos em qualquer lugar O que é super legal Pra gente também Ver o quanto E a gente tentar quebrar um pouco Isso de que confundem Governo e povo Governo e cultura Governo e história Devemos Conseguir separar um pouco disso Até onde o povo é vítima Até onde o povo entende Até onde o povo é participativo Naquilo, certo? Acho que é um parque aquático Brincando nos locais A gente consegue gostar um pouco disso Obrigado 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 Deixa Um Acho que empezamos Obrigado.